Dobrou o número de ambulantes vendendo produtos dentro dos vagões de trens da capital paulista nos últimos três anos. Pois é, Daniel, com um alto índice de desemprego, o comércio ilegal virou uma alternativa para quem precisa ganhar dinheiro. Já ouviu falar no shopping trem? Andar nos trens paulistas é como ir às compras. Mas essa é uma atividade ilegal. Um decreto federal proíbe o comércio ambulante nos trens. O infrator flagrado é retirado da estação porque ele perde o direito à viagem. E a mercadoria é apreendida. Mas o destino que se dá a ela, aí depende do caso. Produtos perecíveis são destruídos. Os válidos encaminhados para a prefeitura ou fundo social de solidariedade. Produtos piratas ou vencidos vão para a delegacia junto com o infrator. A CPTM, a Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo, intensificou a fiscalização nos vagões. Em três anos, dobrou o número de ocorrências envolvendo os ambulantes. O número de mercadorias apreendidas também disparou. Para pagar o aluguel, as contas, conta de água, conta de luz. O que você vende? Vendo pururuca, água, batata. Enquanto você está falando, o alto-falante está dizendo para ninguém comprar. Queimando nossas vendas. É, a convivência não é nada harmônica. Há denúncia de violência dos dois lados. Há cerca de três meses, ambulantes deram uma surra num segurança. Para! Para, gente! Já ambulantes gravaram estas imagens que mostram os guardas retirando violentamente um vendedor do vagão. O aumento no número de ambulantes reflete a taxa de desemprego, quase 13%. Aqui equivale mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. E para essas pessoas, às vezes, a única alternativa, a última alternativa, é entrar na economia informal, porque ela precisa pagar as contas, né? O banco não espera, o aluguel não espera e ela tem que dar conta do resultado no final do mês. O que que te trouxe a fazer esse trabalho de vender no trem? A necessidade de precisar levar o dinheiro para casa, né? Perder o emprego? O desemprego, né? O que está grande no Brasil. A companhia entende que se ninguém comprar, o comércio diminui. E adverte que as mercadorias podem ter origem criminosa. O que que você vende aí? Fone? Fone, carregador, carregador turbo. Você sabe da origem? Não. Será que isso aqui não foi roubado ou furtado de outro lugar e passaram para você? Não, isso aí é porque é tudo produto ilegal da China, né? Os caras contrabandiam, passam na Receita Federal e chegam até nós, nós temos que ganhar dinheiro assim, né? Para o economista, só existe um caminho para reduzir esse comércio. É a economia melhorar. Porque, por mais que você tenha ali o monitoramento, mais guardas, é muito difícil você conseguir tirar essas pessoas, né? Porque elas têm, às vezes, como única alternativa aquele tipo de atividade. Fone, carregador, fone da JBL. Fone, carregador, fone da JBL.